Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo vamos fazer a minha terapia diária. Ah, esse momento que tão bem me faz, que eu não abro mão, só quando não tem jeito mesmo. Já vou mostrar pra vocês o perfume que eu estou usando neste vídeo. Só vou colocar agora no pulso, porque ele é um perfume bombinha, que não precisa de muitas borrifadas e nessa época do ano fica perfeito. É o Valentino Viegas Cristal Rouge, aqui, que faz às vezes do bacará rouge, aquele caro, né gente? Oh, delícia! Não precisa de muitas borrifadas e ele é um perfume. Ai gente, que coisa gostosa, que maravilha! Nossa, que delícia! Sempre lembrando que aqui embaixo tem todas as informações do canal quanto a cupom de desconto, parcerias, lojas que eu coloco sempre à disposição aí, que eu gosto de incentivar as pessoas a comprarem. Eu gosto de promover as lojas virtuais das minhas queridas. Tem aí a Maria, né? Que é a Natura, a página da Maria. Ela não fica com o centavo das vendas. Tem a Maria Elizabeth, que tá fazendo essa promoção do Aspire Debu, o sorteio dela, vai pelo Avon mesmo, então a pessoa não vai ter nem a despesa do frete, vai ser um presentão que ela vai, que ela está dando. Tem aí a Mahogany com a Tânia e tem a Chopi com a Josinha e ela vai dar, colocou, fez a compra, colocou que é inscrito no canal, ela vai dar um presentinho ali, gente, que eu não vou falar o que é, mas assim, sabe? Vocês vão gostar, vão gostar. Então são as páginas que eu gosto de divulgar. E aí tem as parcerias com as empresas mesmo, olhem aí, tem de decante, contratipo, e aí vocês usem e abusem conforme vocês quiserem, tá bom? Hoje tem aqui o marido, que veio me ajudar. E, opa, vamos lá, marido, qual foi o vídeo que você escolheu? Porque o meu aqui, eu escolhi um, isso sim, eu escolhi um. Os outros foi conforme o YouTube veio me mandando. Hoje o meu vídeo vai ser o Perfume Ritual Valentino Viegas e mais atuais. Ah, que legal, que legal, vamos lá. Vamos lá, vai conversando mais um pouquinho enquanto eu vou lá. Eu escolhi, gente, o vídeo da, o Rana Kameala, o Lamusson, o Lamusson, que é esse lançamento que faz às vezes daquele Hermès, que faz a linha, né, completa a linha Anjardin de Hermès, faz parte da linha Anjardin da Hermès, que é o Anjardin Aprela Musson, de Alberto Morilas. Gente, que perfume gostoso que o Rana trouxe pra gente, nossa, que maravilha! Deem uma olhadinha lá no vídeo, se vocês não viram ainda, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? O link, porque é um perfume que merece ser visto, é um perfume que merece muito ser conhecido, é lançamento, ela conseguiu trazer todos aqueles ingredientes que eu mostrei pra vocês durante o vídeo, a gente sente ali e outras coisas mais. E que elegância, sabe? Uma elegância, uma presença discreta e presente mesmo. Ah, gente, vejam o vídeo lá, viu? Vejam o vídeo lá, conheçam, porque é um perfume muito gostoso, não é doce, não é pras pessoas que querem um perfume doce, porém, se você quer abrir o seu leque, né, você quer conhecer outros perfumes, quer começar a entender os perfumes, comece por ele também, porque já é uma, ah, é uma boa indicação, bom começo, viu? Então vamos lá, quem veio foi a Fabiana Fernandes, na Ohana Kameala, ela faz a musiquinha que eu canto, gente, 12% de desconto, 12% de desconto, com acompanhação, acompanhação, né, acompanhamento de instrumentos. Comprou na Ohana Kameala pelo canal, né, coloca lá perfume nosso e ganha 12% de desconto, qualquer valor, o que você quiser. Muito obrigada, minha querida, um abração. Agora é a Izzy Cris. Cláudia, estou interessada no Nascer das Flores, Le Diamant, Duquesa e Rosa dos Ventos, perfumes elegantes. Muito elegantes, muito gostosos, olha, você vai gostar de todos eles, minha querida, vai gostar de todos eles, porque eles têm, assim, mais ou menos o jeito que você gosta, do que você já tem conversado com a gente, mais ou menos o jeito que você gosta, viu? Todos eles, ai, que delícia, se você conhecer, vem contando pra gente o que achou, tá bom? Um abração. A Érica Farias, ai, que linda, faz uns dias que eu não li um comentário dela, ai, que bom. Estou curiosa nele, querida. Olha, você vai gostar, vai gostar. Um abração. Agora é a Aline Ribeiro. Obrigada, Claudinha. Eu fiz o pedido que o Julinho indicou. Obrigado, Julinho. Ah, que bom foi a indicação do Julinho. Também aquele lá, olha, ele também tem, assim, uma gama de conhecimento, porque tem um monte de perfume. Menino do Bico Doce e do Armário recheado, né? Um abração, viu? Cátia Viana, Claudinha, 20 mil. Ah, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, querido. Um abração. Agora é, Catarina Avelino. Ela começa, opa, vim ver Claudinha. Ai, que bom. Aí ela começa, Claudinha, a pessoa doida que sempre pede o Dreams da Fitoderme sou eu, mas já deixei direct e te falei que vai ter chegadinha. Olha o Instagram que só confio em ti. Haha. Cheiro, Claudinha. Ela mandou, sim, o Dreams. Eu já falei dele, inclusive. Levei ele na viagem, falei dele. Se você não viu ainda, eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui o link, o card dele, e eu falei dele e eu gostei. Não conhecia, né, gente? Foi um que também abriu aí o meu leque pra Fitoderme e eu gostei bastante e dá uma olhadinha ali, se você não conhecia, porque eu não conhecia, gente. Gostei dele, viu? Tá numa época boa de usar também agora. Dá uma olhadinha lá no vídeo, gente. Que perfuminho gostoso. Perfuminho que eu digo assim, porque ele não é caro. Não que ele seja um perfuminho. Ah, perfuminho. Não, mas ele é gostoso e não é caro. Ah, que gostoso. Gostei muito dele, gente. Gostei demais, viu? Muito obrigada, minha querida. Venha mais vezes conversar, viu? Um abração. Aqui temos a Maria Lúcia de Oliveira. Haha. Rumo aos 20 mil. Gente, o pessoal não tá colocando aquela hashtag. Tem gente colocando a hashtag esquece e tá preso lá nos comentários retidos. Não, não, não façam isso, gente. O YouTube tá segurando as hashtags. Não sei o que aconteceu. Escrevam tudo que vocês quiserem. Pode escrever até hashtag, mas não põe o símbolo porque o YouTube retei, tá bom? Ai, um abração, minhas queridas, que sempre me mandam esses carinhos. Um abração. Agora é a Rosa Santos. Cheguei. Beijão a todos do canal. Perfume nosso de cada dia. Um abraço. Viviane Santiago. Claudinha 20 mil. Muito obrigada pelo apoio. Agora é a Fabiana Murray. Vamos lá. Aqui na minha cidade não tem nada. Eu pegava o busão e ia na cidade vizinha, que lá é o paraíso dos perfumes e cosméticos. E o cartão geme e range até não poder mais. É daquele que capota, né, minha querida? Ele não vence, não. Ele não luta, não. Ele capota. Ah, não luta, não. Ele vai até se capotar. Oh. Aí temos uma interação da Raab. Falando em busão, saudades de entrar num busão aqui na minha cidade, no interior do Paraná e acordar de manhã cedo em São Paulo. Bater pé no dia inteiro, no final do dia tomar um banho na rodoviária e entrar novamente no busão e acordar na minha cidade novamente. Mas nessa pandemia, sem chance. Sem chance, gente. Sem chance. Mas vai passar, gente. Vai passar, viu? Vai passar sim, né? Um abração, minha querida. A Jupira. Hum, deve ser muito bom. Querida, bom é, sabe assim, é o... Ele é muito bom. Lógico que se você só quer usar Gourmand, você não vai achar ele muito bom. Pode até reconhecer o valor dele, mas não vai ser o seu perfume. Mas ele pode ser assinatura de pessoas muito elegantes ou que precisam trabalhar num lugar que é elegante. Ele pode ser pra qualquer pessoa, qualquer idade, sem gênero, sabe? Compartilhável totalmente. Que maravilha de perfume. Ai, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Muito... Ai, ele é limpo, clean, gostoso, mas não tem cheiro de banho, não. É um perfume de gente que já nasce cheirosa e permanece... Ela acorda cheirosa, permanece cheirosa, vai dormir e tá cheirosa, sabe? Ai, que gostoso. Um abração, minha querida. Agora, Isabela Pimentel. Bom dia. Hoje chegou pra mim um perfume que eu dei blind e deu super certo. O Aqua Fresca de Azahar, do Adolfo Domingues. Ah, o pessoal fala bastante mesmo. O pessoal fala bastante desse. Ainda não conheci. Não conheci, o pessoal fala muito dele. Eu ainda vou conhecer, sim, viu? Um abração. Kátia Oliveira. Boa tarde, Claudinha. Ela escreveu. E vamos de rumo aos 20 mil. Vamos. Vamos de rumo aos 20 mil com muito perfume cheiroso, gente. Ai, que delícia. Esse Lamusson. Oh, delícia. Eu tenho o Solenil, que é o da Hermes mesmo. E tenho o... Nossa, agora eu esqueci o outro, que é o da Ohana. Anjardin... Mediterranê. Gente do céu. O que é aquilo lá também? Você não viu ainda? Eu vou deixar o card aqui. Ele não é um perfume. Ele é uma experiência. Ele tem cheiro de floresta europeia. Só isso. É isso que eu posso dizer pra você. Ele não é um perfume. Ele é uma experiência. E este Lamusson é outra experiência diferente. Ai, gente. Dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho deixado nos cards. Dá uma olhadinha que vocês vão entender. É uma série da Anjardin. E tem tanta coisa boa. E a Ohana trouxe. Que maravilha. Dêem uma olhadinha, viu? Um abração. Agora é o Julinho Siquinelli. Bom dia. Com café e muito like. Ah, muito obrigada. E temos duas interações. Vamos lá. A Fabiana Fernandes. Like, like, like. Aí o Julinho. Yes. Yes, yes. E tem egg também. Olha lá. Claudinha 20 mil. Sem freio. Sem freio. Contemplem Lamusson. Ohana oferece frescor, elegância e aconchego. Ai, tá vendo? Falou o bico doce mais doce do canal. Um abração, meu querido. Vamos lá. Só um segundinho. Quer que nem? Vai você. Tá. Maria Elizabeth, Sofia e o Tempo. Ai, a nossa querida, a nossa revendedora estrelada. Ah, bom. Sou apaixonada pela Ohana Kameala. Perfumes maravilhosos, elegantes e ainda ganhamos gominha. Ai, ela ama gominha também. Eu também amo gominha. Ai, que delícia. Um abração, minha querida. Agora é a Gabriela. Eu sou do tipo que adora fazer passeio socrático em loja, mercado e farmácia. Vendedores me odeiam. Mas vou só pra olhar e cheirar e saio se não puder comprar. Sem vergonha mesmo. Aí temos interações aqui. Aí o Julinho. Quem nunca? A Isabela Pimentel. Adoro fazer isso também. Aqui na minha cidade tem uma farmácia enorme. Um verdadeiro parque de diversões. A Patrícia Moreira. Adoro. Aí a Fabiana Fernandes. Também faço, Gabi. Com a cara mais lisa. Aí a Rabi. Também amo e nessa pandemia tô sentindo falta demais. É, né? Porque às vezes a gente até vai. Você vai numa farmácia pra comprar algum remédio, alguma injeção, alguma coisa. Mas a gente tem farmácia que a gente não pode nem mexer nas coisas, né? Tá tudo guardadinho lá. Cortou, né? Cortou a nossa diversão no parque. Ai, sorte de vocês que tem essas farmácias aqui. Não tem, não. Ai, que pena, gente. Um abração pra vocês, pessoas que gostam de passear pra ter perna. Cíntia Fernandes. O Rana é maravilhosa. Em breve pretendo adquirir mais fragrâncias. Obrigada, Claudinho. Obrigada a vocês, gente. Que foram lá, sabe? Confiaram na minha palavra, nas minhas experiências. Compraram, né? E se apaixonaram. Ai, que bom, que bom. Gente, fico tão feliz. Nossa, fico muito feliz. O Rana vale, assim, sabe? Ela merece todos os aplausos. Pela mulher que é. Aquela moça linda, né? Uma simpatia, um doce de pessoa. Empreendedora, né? Começou vendendo pra família. Depois foi fazendo aí a sua jornada. E hoje tem esse sucesso todo. E vai fazer muito mais ainda. Muito mais. Ai, eu tenho certeza. Vai fazer muito mais ainda. Um abração, minha querida. Agora é a Aline Souza. Que terapia essa interação gostosa? Tô ansiosa por essa resenha. Gosto... Deve ser Paris-Elysées, né? Cadê? Peraí, aqui. P. Ah, sim, da Paris-Elysées. Gosta Paris-Elysées para usar no dia a dia. Ainda mais pra ficar só em casa. E aí o Julinho manda coraçõezinhos e ursinho pra ela. Ah, nossa. Muito bom, muito bom. Paris-Elysées é gostoso, gente. É coisa muito boa ali. Nossa, muito boa, sim. Um abração, né? Ai, que gostoso ficar perfumado em casa. Como é bom saber que as outras pessoas também entendem isso. Porque quando eu comecei, lá atrás ainda, né? A minha mãe falava, vamos passar perfume em casa, filha? Passar creme. Eu falei, não, mãe, eu gosto do creme, mas eu quero passar perfume também. E ela olhava assim pra mim meio sem entender, né? Porque creme pra ela sempre teve. Sempre é obrigação. Mas perfume nem tanto. E pra dormir, então? Nossa! E que bom que outras pessoas entendem isso. Ai, adoro. Vamos ver agora Kit Carson. Nossa, será que isso aqui é versinho? Vamos lá. Boa tarde, Claudinha e família. Perfume nosso de cada dia. Fiquem atentos. Sou membro desse canal que amo e o YouTube me... Gente, denúncia. Olha isso. Fiquem atentos. Sou membro desse canal que amo e o YouTube me desinscreveu. Gente do céu, olha. Deem uma olhadinha, vocês que são membros. Se vocês estão inscritos ainda, se foram desinscritos. E dá uma olhada se continua cobrando no cartão. Se recebeu algum aviso do cartão. Olha, gente. Você tá vendo? Se tira uma coisa que tem dinheiro, imagina desinscrever do nada assim, que é um inscrito do canal mesmo. Verdade. No sorteio, gente, as pessoas vão ter que estar inscritas, tem que estar no aberto pra gente poder ver, tá bom? Então, se você é inscrito do canal e tá fechado, depois, uns dias antes, vocês deixem abertos pra gente conferir direitinho, tá? Pra ser justo com todo mundo. Gente, fiquem atentos se não foram desinscritos também. Ô, Kitty Carson, muito obrigada pelo aviso. Eu não sabia que isso acontecia. Pra mim era desinscrito quem não pagava, né? Pelo cartão ou por algum motivo. Gente, deem uma olhadinha aí. Olha, um alerta de muita utilidade pública. Que coisa, gente. Você sabia disso, marido? Não sabia. Muito importante. Fica bem atento, né? Nossa, nessa não deu nem graça de fazer versinho, né? Deem uma olhadinha aí, gente. Deem uma olhadinha. Foi uma coisa muito importante que ele colocou aqui. E tem interações aqui com a Fabiana Fernandes. Vamos ficar de ouro. Ela colocou um monte de olhinho ali, olha. Fiquem de olho sim, gente. Olha, foi muito importante isso daí que ele colocou, hein? Olha, coisa séria, né? Um abração, meu querido e minha querida. Agora é a Gabriela. Estarei off alguns dias. Cuidar da saúde. Avisando pra não subir do nada. Estou quase comprando um Ecos Alma. Mas o valor é brabo e sem provar antes, né? Aí temos interaçõezinhas aqui. Vamos lá. Aí o Marcelo. Melhoras. A Gabriela. Obrigada, Marcelo. A Jupira. Melhoras. Realmente, na minha opinião, acho que deve conhecer primeiro. Ele é isso tudo que a Cláudia descreveu. Um abraço perfumado. Aí o Jurinho. O Julinho, né? Jurinho não, né? Julinho. Cuide mesmo que tudo fique bem. A Patrícia Moreira. Se cuide. A Cátia Viana. Bom dia, Gabriela. Cuide-se mesmo. Muita luz e saúde. A Fabiana Fernandes. Se cuida e volta logo. A Raab. Gabriela. Melhoras pra ti. Dica. Procure no Mercado Livre, na Shopee, por amostras dele. Já vi vendedores que tem disponível. Ai, quanto tempo faz esse comentário? Vamos ver. Peraí. Faz três meses. Ah, então já passou, já melhorou. O que eu ia falar, né? Se cuida. Às vezes, por causa do frio, deu uma resfriada. Não, então já passou. Já tá bem. Já tá inteirinha. Ai, que bom. Que bom. Sempre é bom, assim, avisar quando vai sair, gente. Quando vocês estiverem vendo que vão ficar um tempinho fora. Pra gente não ficar preocupado, né? Porque, ai. E quanto ao Ecos Alma, ai, minha querida, eu acho que você, tenho certeza que você ia gostar, hein? Ele é bem dark. Se vocês não sabem do que eu tô falando, gente, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz dele, que foi assim, esse perfume, ele é uma viagem transcendental. Ele transporta a gente, ele é um teletransporte. Ele tira a gente da cidade, assim, sabe? Da cidade, não precisa nem ser cidade grande. Mas ele tira a gente da cidade e te coloca lá no meio de uma floresta. Pelo menos comigo foi assim. Uma tribo indígena, sabe? Nossa, é muito intensa essa experiência. Eu vou colocar o link aqui pra vocês, tá bom? Deem uma olhadinha lá. Deem uma olhadinha nesses links que eu coloco, gente. Ele faz, sabe? Ele até ajuda a contar a história dos vídeos que a gente faz dos Claudinhas. Desse Claudinha, ele vai contar uma história. Dos outros, conta a história dos outros. É interessante. Dê uma olhadinha, tá bom? Um abração. Izicris. Adoro chamar de gengibre. Adoro chamar de gengibre. Boa tarde, Cláudia e Claudietes. Chamar? O corretor deve ter feito alguma coisinha aqui. E a Fabiana Fernandes. Boa tarde, Izzy. Ai, minhas lindas. Um abração. Continua você, por favor. Julinho. Vamos ver. Gosto do gengibre no perfume, no quentão e no vinho quente. Que tudo, essa caixinha de experiência olfativa. Concordo com tudo. É uma delícia de perfume. Julinho tem, gente. Vou ficar fresquinho e cheiroso com ele. Também apaixonei nele. Beijão e abração de urso. Boa tarde, Claudinha. Já estou com o meu lamusson na mão. Mas ele é mesmo, né, gente? Ele é gostoso. Ele é fresco. Ele tem umas coisas assim. Conheçam, gente. Conheçam. Sabe? Quem não viu o vídeo ainda, eu vou... Se eu já deixei? Não sei se eu deixei. Se eu deixei, tá lá, tá bom? Se eu não deixei, eu deixo aqui. Vejam esse vídeo. Ele é... Nossa, que perfume gostoso. Roberta Coelho Beta veio conversar. Poderoso e chique é você, viu? Falou pra Julinho. Lilia Veloso Alonso 1. Gostou? E Julinho respondeu. Amei de paixão. E respondeu pra Roberta vários coraçõezinhos. E a Fabiana aplaudiu. A Fabiana Fernandes. E Julinho mandou corações pra Fabiana. Agora eu vou falar do... Um comentário do top 12 perfumes que podem ser seus. Ah, sim. Sim, lá do leilão, né? É. Entrou um comentário aqui. A Mayla Becker. Olá, Cláudia. Tudo bem? De que cidade de Santa Catarina você é? Ah, estamos em Navegantes. Navegantes no Vale do Itajaí, viu? Olha lá. Eu sou de Gaspar. Que é aqui pertinho. Ah, vizinha! É quase uma vizinha, né? É quase uma vizinha. Aí ela vai. Amore, o frete é por sua conta ou do comprador? Você aceita cartão de crédito? O frete é por conta do comprador. Porque a gente tá dando uma... Tá fazendo por uma causa. Então a pessoa compra, dá o lance que ela quer, né? Que ela acha justo pra ela, pra ajudar na causa. Enfim, né? E aí, se ela for membro do canal, ela tem 15% de desconto no valor do lance, mais o frete. Se ela não for membro do canal, ou não for a pessoa que dá o apoio, se eu não for a pessoa que passa transferência em piques, essas coisas. Então é o valor do lance, mais o frete. E aí ela escolhe se ela quer com seguro ou sem seguro. Aí a gente faz conforme ela escolheu, tá bom? E como é por uma causa? Não tem cartão de crédito porque nós não somos comerciantes. Não, não, não. A gente não fez nada. É porque é por uma causa, gente. A gente fez por causa do... Ah, eu não vou ficar falando não porque eu fico sem graça. Tá bom? É por uma causa, tá? Você que mora aqui em Gaspar, você sabe o frio que tá fazendo, né? Então não preciso nem te explicar a causa que é, tá bom? Ai, gente. É complicado. Ah, e eu entrei lá pra ver, gente. Teve um perfume só que não recebeu o lance, que foi o Ilia Flor de Laranjeira. Se alguém estiver interessado ou não entrou lá ainda, é o canal Perfuminós de cada dia. É o Instagram, gente. Entra lá, tá bom? Se quiser, olha, ele tá com preço inicial ainda. Ó a dica, ó a dica, ó a dica. Tá bom? Um abração, minha querida. Aqui, John Plansky. Ai, que sorriso. Aqui, olha, gente, eu não consigo ver porque aqui fica pequenininho. Mas eu tô conseguindo ver um sorrisão nessa foto, se for ele mesmo, o John. Olha, um bigodão assim, ó. Não vejo a hora de experimentar. Já comprei o meu, Claudinha. Já comprou! Ai, quando chegar, você me conta o que achou. Meu sonho, a Ohana fazer o contratipo do Voyage d'Hermes. Meu perfume favorito. Nossa, você já escreveu pra ela falando que você gosta? Será que mais alguém gosta? Se mais alguém gostar, manda pra ela. Manda pra ela uma mensagem. Quem sabe? Muita gente pedindo ela ver se é viável ou não. Quem sabe? Eu passo pra ela o seu pedido. Se ela achar que é viável, tá bom? Eu vou passar pra ela, tá? Um abração, meu querido. Espero que você goste dele. Vai contando pra gente. Quando chegar, mata a curiosidade. Não tem problema. Aplica na pele, não tem problema. Mas depois, não crie já um juízo de valor sobre ele, tá bom? Deixa lá descansando como eu fiz com o meu. Deixa descansar uns dias. Dez dias, no mínimo. Mas já tá bom pra você começar a usar. Depois você diz pra mim o que você achou. Ai, que coisa. Um abração, meu querido. Agora eu vou falar do vídeo. Comparação. Prada, infusão de íris. Versus mulher, amacapariz. Ah, tá, aquele da amaca. Vamos lá, vamos embora. Pronto, gente. Foi tosse, mas uma tosse bem leve. Ótimo. Vamos então... Quem que é agora, marido? Agora sou eu. Você? Temos a Duda Rodrigues. Olá, querida. Parabéns pelo sucesso do canal. Amo um infusão de íris. E tenho duas perguntas sobre esse contratipo da amaca. Primeiro, o cheiro é sintético? Não, achei não, viu? Inclusive é muito parecido. O marido ainda tá mais perfeito pra falar. Porque ele sentiu na hora. Eu falei pra ele, sente aqui. Na hora. Eu não tinha falado pra ele sentir ainda, né? Não, similaridade incrível. Olha, a amaca mandou muito bem. Eu sempre digo, pra quem não quer saber como é a infusão de íris. Esse da amaca satisfaz muito. Sim, gente. Eu não... Às vezes quando eu falo, marido, cheiro aqui. É na hora. Eu não pedi pra ele ter sentido antes. Eu testei antes, assim. Ele nem sabia que era outro. Quando eu usei. Ele ficou bem impressionado, viu? Aí vamos lá. Dois. Como faço pra comprar? Parece que não vende no site. Só com revendedora. E não conheço nenhuma. Ah, fala com a Josinha. A Josinha vai resolver esse problema. Fala com a Josinha. Ela arranja pra você de um jeito ou de outro. Você não vai ficar sem o seu. A loja dela tá aqui embaixo. Da Shopee. Tá aqui embaixo. Tá escrito link pra loja da Josinha. Fala com ela que ela te arranja. Ela não vende na loja dela. Mas se você precisar, ela te encontra, um encontro pra você, tá bom? Foi ela que me mandou. Mas ela não vende. Tanto é, então, que não é nem... Não é uma propaganda, assim, porque eu ganhei dela e vou vender pra ela. Não é nada disso. É porque eu gosto mesmo de incentivar, gente. Fala com ela, tá? Tá ali embaixo. Conversa com ela. Tem Instagram, tem tudo. Conversa com ela que ela vai te arranjar um. E o importante, no melhor preço, que ela é do FBI. Ah, ela vasculha tudo. Gente, põe ela em qualquer lugar que ela racha o melhor preço pra você, viu? Tem mais aí perguntas? Não, pode você. Um abração. Ana Pereira, sou louca por essa linha da Hermes. Eu também. Eu também. Que coisa linda. Que coisa linda. Ah, Alberto Morilas. Obrigada, Hohana Kameala, por nos dar essa oportunidade. Amo esse tipo de fragrância, querida. É maravilhoso. Você tem bom gosto. Parabéns. Olha, toca aqui, viu? Que linha linda. Que linha... Não conheço todos ainda. Mas esses que eu conheci já... Olha, que linha maravilhosa. Pena que são muito caros. E que maravilha a Hohana trazer pra gente. Que maravilha a Hohana trazer pra gente. Gente, temos que bater palmas pra Hohana. Porque ela conseguiu uma similaridade tão grande. Que olha... Ai, que maravilha. Que maravilha. Um abração, viu? Agora é a Cláudia Lima. Mistura o Mulher com o Floracense da Jequiti. Pois o Mulher fica muito amadeirado na minha pele. E já recebi muitos elogios com essa mistura. Mas que mistura interessante, gente. Olha lá. Uma dica boa. O Floracense na minha pele não dura 15 minutos. E eu amo a fragrância. Foi presente. Tá guardado. Porque se eu usar é pra desperdiçar. E eu não quero desperdiçar. Que foi um presente, assim, de muito carinho. Mas quem tem um desempenho melhor na pele. Use, gente. E olha lá. Que legal, né? Que coisa usar com ele. Que ideia boa. Um abração. Usem aí a dica, gente. Usem a dica. Um abração, viu? Josinha, FBI. Nem assisti. Já peguei meu caderno e meu post-it. Senta que ela vem aula e história. Até que não teve tanta, né? Nessa vez. Eu me foquei mais no perfume. Porque, gente, que perfume gostoso. Que perfume gostoso. Fica... Sabe? A gente passa. E aí eu fiquei tão, assim, levada nele. Que gostoso. E eu não fiz, né? Eu não faço edições, assim. Eu não faço uma coisa anterior. A não ser que eu pegue as notas e fique falando. Mas se não, não. Ai, que gostoso, gente. Eu falei, eu vou... Nesse vídeo eu vou me deixar levar pela fragrância. E como eu já tinha as notas que a Ohana mandou. Ai, eu falei, vou me deixar levar. Assim como uma emoção, sabe? Passa e depois deixa aquele cheiro no ar. Eu falei, eu vou me deixar levar com uma fragrância. Então... Ai, que delícia, gente. Que delícia. Um abração, minha querida. Agora, Elânia Oliveira. Resenha impecável. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo, viu? Um abração muito, muito, muito grande, tá? Isabela Pimentel. Arrasou no francês, Claudinha. Top. Uh, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Um abração. Agora é a Thaís Siqueira. Claudinha, você é muito requintada. Te admiro demais. Fala muito bem. Confio muito nas suas percepções. Claudinha, você acha que esse da Amaca pode ser usado em crianças? Não. Não, 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 não. De jeito nenhum, gente. Perfume pra criança, ele é feito pra criança. Os perfumes da linha infantil de qualquer casa. Eles têm lá especial pra criança. Tem uma linha infantil separada pra eles. Por causa dos químicos, por causa dos álcoos, alcoóis. Por causa de tudo. Pode causar alergia, pode sufocar, pode causar alergia na pele, pode causar alergia nas vias respiratórias. Tomem muito cuidado. Não façam isso, tá? Tem o da Granado, que sim, ele pode. Aquele fantástico circo pode. Mas são poucos que o adulto e a criança podem usar. Aquele Mamãs and Papas. Mamãe e Papá. Ai, eu esqueci o nome da empresa, gente, que a Ohana tem. Ela fez uma cópia. Mas nem aquele. Eu falei no vídeo, quando eu falei dele. Eu falei, esse da Ohana, gente, não recomendo usar em criança. Porque ela não usou o mesmo material que a empresa lá usou. O da empresa é recomendado pra criança. Este não. Então, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado. Ela continua. Já ouvi resenhas dizendo que parece um talquinho de bebê. Ótimo para mamães que têm bebês. Então, ele parece um talco, é a íris, tem tudo isso. Realmente, ele tem um cheiro suave. Mas, gente, tomem cuidado quando você estiver amamentando. Quando você tem um nenê de colo. Quando a minha filha era criancinha, nenê, eu não usava perfume quando ia amamentar. Não usava. Pra não causar alergia nela, sufocamento. A criança não tem como falar. Eu falo porque quando eu era criança, e aquele tempo não tinha esse cuidado, né? As mães pegavam aquele tubo de talco e... E na criança ficava aquela nuvem de talco. E muita gente desenvolveu alergia por causa disso. A minha mãe não fazia isso. Ela despejava um pouco de talco na mão e colocava onde devia. Sem levantar aquela nuvem. Aí surgiu um talco, um frasco do talco da Mônica que você rosqueava a tampa e ali saía mais ou menos. E a cinturinha do frasco você apertava. Nossa, aquilo lá voava pra todo lado. Então, tem que tomar muito cuidado. Não, não é assim não, viu? Quando se tem nenê, quando você vai visitar uma criança, não visite com cheiro de perfumes fortes. Se você sabe que você vai pegar um nenê no colo, não coloque assim, sabe? Coloque nas costas, coloque em lugares assim dentro da roupa que você sabe que não vai agredir. Porque a gente não sabe os problemas que essa criança pode vir a ter quando crescer. Tá bom? Um abração, viu? Pulou aqui, agora é outro vídeo. No vídeo... Versace Cristal Noir. Oh, perfumão, né? Perfume top. Quem veio? Letícia Medeiros. O frasco de 30ml tem a mesma fragrância? Tem a mesma fragrância, minha querida. Agora, se você pegar de um volume, de um lote, que antes de uma reformulação, com um outro volume de outro lote, você pode sentir diferença. E depois de uma reformulação, pode sentir diferença e pensar que é por causa do tamanho. E não é. É que às vezes um perfume foi reformulado, uma pessoa tem um antigo de um tamanho, e a outra pessoa tem um novo de outro tamanho. Então, pode causar, falar, ah, é por causa do tamanho. Não é, não. É porque um foi reformulado e o outro não. Não importa o tamanho deles, tá certo? Mas se for da mesma época de fabricação ali, sem reformulação, vai ficar o mesmo cheiro. Não importa o tamanho. Se for na mesma época, depois da reformulação, vai ficar no mesmo cheiro, naquele grupo. Entendeu? O mesmo grupo, antes da reformulação, o mesmo cheiro, em qualquer tamanho. O mesmo grupo, depois de uma reformulação, o mesmo cheiro, não importa o tamanho. Tá certo? Um abração, viu? Agora é a Viviane Santiago. Claudinha, 20 mil. Aí ela vai. Claudinha, todo mundo fala desse perfume. Já virou um clássico da Prada. Acho que pelas notas e pela sua descrição, eu iria gostar. Parabéns à Josinha, que possibilitou essa comparação. Parabéns a você pela perfeição da resenha. Deus abençoe a todos. Amém, minha querida. E muito obrigada pelas palavras, né? Cheias de muito carinho. E eu recebo com um, assim, de incentivo, viu? Um abração. No vídeo... Armani Code, vezes Azor da Tera. Adriano Cunha. Tô no meu segundo frasco do Armani tradicional. Amo o cheiro. Ele já não tinha desempenho bom. Ele não tem mesmo, né, meu querido? E o meu segundo frasco, eu achei uma água de chuchu. KKK. Ai, que pena. Piorou? Original do tradicional, nunca mais. Eu queria um que tivesse desempenho e com cheiro idêntico. Azor, já descarto pelo que você disse. Ah, meu querido, olha, realmente. Se você quer aquele lá, no Azor, você não vai encontrar. Vai encontrar um perfume gostoso, sim. Mas não vai encontrar o seu original, não, viu? Armani Code sem um couro me desanima. Pois é, nesse você não vai encontrar, viu? Não vai, não. Pode ser que em outros contratipos que eu ainda não conheci. Se eu conhecer algum, eu venho falar e você vê. Fica de olho no canal que você pode encontrar. Quem sabe, né? Quem sabe chegar até a minha mão, tá bom? Um abração, viu? Agora é a Brandina Roveda. Ginanina. Um dos meus preferidos da Amaka. Ah, não é boba, não. É tão parecido. Pra que comprar o caro, né? Deixa eu só completar. Isso que é rapidinho. Fabiana Fernandes. Claudinha, 20 mil. Muito obrigada, minha querida. Outra que sempre me anima muito. Muito. Ah, no vídeo... Toyboy Moschino vezes o Toyman da Parfum. Comparação. Gente, que perfume, né? Que perfume. Se você não viu o vídeo ainda, dê uma olhadinha, tá? Ele tá na... Ah, ele tá na lista de vídeo. Valesca Torres. Bom dia, jovem. Ai, ela sempre vem assim pra me remoçar. Serviço de utilidade pública? Você vem aqui. Yes. Muito obrigada pelo verso. Esse perfume faz o gosto do meu irmão, hein? Muitíssimo obrigada pela resenha. A gentileza e rumo aos 20 mil. Abração a todos do canal. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada. Esse perfume é maravilhoso. Gosto. Gosto muito. Tanto do original, quanto o da Parfum. Com a diferença que o da Parfum é mais versátil na minha ideia, gente. Na minha ideia ele é mais versátil. Que gostoso, né? Aquele cheiro de sabonete, que não é aquele sabonete de banho, mas a gente sente. Ah, gente, ele é muito bom. Muito bom. Dei uma olhadinha nesse vídeo. Pouca gente viu. Não sei o que aconteceu. Pouca gente viu. Deem uma olhadinha lá. Saibam dos detalhes, porque ele é muito bom. É muito bom, viu? Nossa, que delícia. Amei, amei, viu? O marido gostou também, né? Muito. Muito gostoso. Na pele masculina ficou mais gostoso, gente. Por causa dos hormônios. Tem diferença. Tem diferença, sim. Os hormônios masculinos, eles agem diferente na pele e dá diferença, sim. Alguns ficam gostosos, outros não. Então, por isso que ele tem que experimentar. Um abração. Agora é a Rosa Staszczewski. Oi, Claudinha. Vi muitas pessoas falarem que acham muito sintético. Quando não é na saída, é no fundo do perfume que às vezes incomoda. Você sentiu algo assim? Será que é conforme a fragrância ou a pele? Obrigada. Olha, não sei, minha querida. Eu sei que esse caso aqui, né? Do mulher. Eu senti ele, assim, do tempo todo. Ele é meio linear. Não tem uma grande evolução. Assim como o Prada também não tem. E desde o começo, o fim dele, não senti nada sintético, nada me enjoou. Não tive coceira, nada disso. Não me deu alergia em nada. Não mudou, sabe? Não mudou, não teve nada de diferente. Nem no começo e nem no fim. Não posso me queixar. Não posso me queixar de nada. E ele ficou bastante tempo na pele. Ficou bastante. O desempenho dele é melhor do que o próprio original. Em termos de ficar, de ficar irradiando fragrância, de fixar mais tempo. Ele é melhor do que o original, gente. Olha só. E o original na minha pele até que fica. Mas tem muitas pessoas que não fica. Esse daí vai ser a salvação para quem não tem uma fixação boa. E eu estou ganhando alguma coisa para falar isso? Não estou. Eu estou falando porque foi a realidade. A filha usou também. Ela dormiu com ele. Deu alguma coceira em você, filha? Não deu. Não deu, né? E a filha também tem esse probleminha de ficar enjoada com o perfume, né? Não deu. Deu coceira? Você enjoou com ele? Deu nada. Nada, né? Estava gostoso. Você amou o perfume, né? Adorei. Então, gente. Nesse caso aqui, em particular, nada de sintético. Nada que enjoou. Nada que deu coceira. Nada que deu alergia. Nada, nada. Um excelente perfume. Agradou a família inteira. Agradou. Agradou, viu? Tem mais alguma coisa dela? Não. Não? Tudo tranquilo. Um abração, viu? No vídeo... Ah, o 1881 Serrute, gente. Floral fresco elegante a pedidos. Lilia Velasco. Claudinha, tem uns com tampa dourada e outros com tampa transparente. Tem diferença na fragrância? Minha querida, agora eu não sei te dizer porque eu só conheço este e só tenho este. Não sei... Eu não. Eu sei que tem outros. Tem um meio azulzinho, tem um douradinho. Eu sei que tem. Mas este, exatamente este, eu só conheço esse que eu tenho. Não posso te dizer se tem diferença por causa da tampa. É se alguém puder ajudar, né? Se alguém souber, tá bom? Fala aqui pra gente, que aí deu uma dúvida pra mim. E aí ajuda a Lili e outras pessoas que podem estar com a mesma dúvida, tá bom? Tá no vídeo do próprio Serrute, 1881, tá? Um abração. Agora é a Kátia Viana. Claudinha, 20 mil. Aí temos a Izzy Cris. Bom dia, Cláudia. Quero conhecer esse atalcadinho. Ai, é maravilhoso, gente. Pra quem gosta do Infusion de Iris, do White Tea, gosta do, por exemplo, do... Ai, do Hélder Machado, o Lodo Zonges. Vai na linha. Não é que é igualzinho, mas vai na linha. Então, sabe, vai gostar. Vai gostar. Um abração. No vídeo, top perfumes maravilhosos que podem ser seus. Você já falou esse? De quem é que é o comentário? Ah, da Mayla Becker. Já foi, que ela é de Gaspar, né? Olha o YouTube, gente. Pois é. Vamos lá, então. Três contratipos do Olimpéia. Será? Eu pus assim. Graciela Urdangarim. DSGN Woman da Marrogane. Simplesmente idêntico ao Olimpéia. É, meu perfume é assinatura. E nessa época deve estar dando show, né, minha querida? Olha que mulher cheirosa. Se for ela nessa foto, então... Ui, ui, ui. Um abração, minha querida. Muito obrigada por ter vindo falar com a gente, viu? Um abração. Agora é Adriana Pugliese. Bom dia, Claudinha. Gostaria de conhecer, mas tenho receio de sentir o incenso. Não dá certo pra mim. Claudinha, você ficou top com esse lenço coral. Abraços perfumados, Claudinha e família perfumada. Claudinha, 20 mil. Ah, muito obrigada, minha querida. Em nome de todos, viu? Em nome de todos, estou agradecendo. Então, eu não sinto esse incenso, gente. E eu gosto de perfume incensado. Neste perfume, exatamente, eu não sinto incenso. Não sinto, não sei o que acontece. Neste perfume, não sinto. Aí agora vai ficar testando na pele, tá bom? Vai ter que ser teste na pele. Porque não sinto, não posso te dizer. Porque eu sei que tem gente que sente. Tem muita gente que sente, gente. Aí, como é que faz? Eu não sinto. Você sentiu incenso, marido, aquele dia? Também não. Talvez a minha pele não ressalte o incenso que ele tem. Porque eu não sinto na minha pele, gente. Não sinto. A filha passou, eu também não senti. Tá certo? Esse vai ter que testar, minha querida. Compre esse pequenininho da hâmaca. Quem sabe? Para testar, né? Quem sabe? Fala com a Josinha. Um abração, viu? No vídeo... Ah, não é o vídeo. Foi a postagem que eu fiz lá na comunidade, mostrando que a caixinha do Chanel já foi. Nesse momento está a caminho da Bahia. Logo, logo chega lá no seu lar definitivo. Oh, delícia. Vai falar aquele sotaque lindo. Foi a Izzy que comentou. Seja muito bem recebido na Bahia e a Chanel. Faça boa viagem e faça alegria na sua nova casa. Beijos, parabéns ao ganhador. Ai, que maravilha. É isso mesmo. Ficar feliz com a alegria dos outros é uma das coisas mais lindas que existe, né? Um abração, minha querida. É um excelente coração esse, hein? Agora é a Márcia Lúcia Pereira de Andrade. Claudinha ou Cheirosos do canal. Entre esse da Amaca e o da Ohana, tem alguma diferença substancial? Conheço uma pessoa que ama tanto esse perfume. Ela disse que é um perfume ideal para visitar pessoas doentes ou bebês, porque não incomoda nada. Ah, então. Eu não vou... Esse vídeo está ficando bem compridinho, gente. Eu vou falar para você. Dá uma olhadinha. Eu fiz um comparativo com o da Ohana. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? Vou deixar o link aqui. Dá uma olhadinha. Eu falo com bastante detalhe. Aí você vê se é isso mesmo. Porque quando coloca pessoas doentes, idosas e crianças, eu gosto que a pessoa saiba com bastante detalhe, tá? Dá uma olhadinha ali e veja se é isso que você quer, tá bom? Um abração. Deixa eu ver aqui. Claudinha327. Especial clauque, perfumes clássicos e mais. Não, clauque, perfumes clássicos e mais. Liz Souza. Hoje o canal está agitadíssimo. Realmente, minha querida. Tem dia que agita tudo aqui. Um abração. Agora é a Ana Pereira. Nossa, perfume para se sentir em paz. Meu estilo. Ai, maravilhoso. Eu gosto, gente. Gosto assim também, viu? Gosto. Um abração. Eliane Oliveira. Claudinha20.000 e muitos corações. Ai, que delícia. Um abração. Agora é a Josinha FBI. Que resenha linda, Claudinha. Fiquei muito feliz pela similaridade. Já tive outro, Amaca, o contratipo do Black XS. Não tem a mínima similaridade. É como eu falei. Alguns parecem, outros não. Por isso que tantas pessoas pediram a resenha do Mulher. Beijos. Ah, tá vendo? Então, fiz a pedidos. Ela me mandou para atender vocês. Agradeçam a Josi, que fez a parte mais difícil. A minha ficou a prazerosa de testar um perfume tão cheiroso que eu gosto tanto. Muito obrigada, Josinha. Em nome de todo mundo, viu? Um abração. A Michelle Medina. Oi, Claudinha e Bárbara. Acabei de chegar e tenho novidades. Olha lá, vamos ver. Meus perfumes da Orrana Camela chegaram e colocou vários aplausos. Adivinha-la, pois. Amei. Vou deixar descansar com muita ansiedade e depois conto tudo. Conta que eu já estou me dando coceira. Flora, Seife, Sisile e a mostrinha do Vanilla Cake. Amando, beijinhos. Ai, gente, eu não conheço esse Vanilla Cake. Todo mundo falando dele. Ai, 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 como é que eu faço? Tem interações. Maria de Lourdes. Parabéns pelos perfumes. A Josinha. Ela me mandou uma amostra do Camaleon. Que perfeição. Maravilhoso. Michelle Medina. Sério, tenho curiosidade para conhecer ele também. E mandou um obrigada para Maria de Lourdes, que falou parabéns. Minha querida, conta para a gente. Conta para a gente. Volta aqui para contar depois. Um abração. Agora é a Sara Romano. Claudinha, minha mãe teve o Prada. De maneira nenhuma achei um perfume ruim. É muito elegante e fino. Mas tinha alguma coisinha nesse perfume que eu achava que me incomodava um pouco. Pensei que pudesse ser o atalcado. Mas depois de sentir a íris em outros perfumes e gostar, acho que era mesmo o toque incensado. Meu narizinho não suporta nada parecido com o incenso. Deve ser por isso que percebo de longe, né? Tipo as anteninhas do Chapolin detectando a presença do inimigo. Obrigada pela comparação. Beijo grande. Como era o nome daquelas anteninhas que ele falava? Minhas anteninhas de não sei o que estão detectando alguma coisa. Eu não lembro, não lembro. Ah, minha querida, que pena, né? Tá vendo? Quem tem essa sensibilidade... Eu não tenho, gente. Eu gosto de coisas incensadas. Olha, mas tá bom. Pra mim ele tá perfeito assim que continue assim, viu? Tanto o da Amaca também tá perfeitinho assim pra mim. Um abração, minha querida. Um abração, viu? A Lidy. Cheguei. Tchá, 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 tchá. Ela faz desse jeito, gente. A Lidy é toda festeira. Ela colocou, nossa terapia, Claudinha, rumo aos 20 mil. E a Adriana Pugliese veio falar com ela. Sempre, Lidy, abraço e boas vibrações. Nossa terapia sempre. Oi, Bárbara linda. Oi, tudo bem, Lidy? A Lidy te mandando. Ai, gente, que animação. Gosto da Lidy assim, toda animada, viu? Assim que tem que ser. Um abração, minhas queridas. Agora é a Caroline Pereira Vale. Claudinha, 20 mil e um monte de mimos. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. A Rose, a flor, aquela flor. Boa noite. Boa noite, minha querida. Um abraço. Agora é a Márcia de Fátima Ferreira. Claudinha, eu tenho mulher e é bem gostoso. Não conheço o original. Creio que o valor-benefício da amaca vale muito. Obrigada pela resenha. Vale, sim. Você está bem perto do que é o Prada, minha querida. A diferença não paga, não. Não compensa o preço, viu? Pode ficar com esse aí que está muito bom, viu, minha querida? Pode confiar. Um abração. Viviane Santiago. Bom dia a todos. Claudinha, 20 mil. Temos uma ligação espiritual. É incrível a nossa sintonia. É incrível mesmo, gente. A gente faz coisas aqui que parece que está combinado entre nós, né? A gente estando longe, sem conversar, sem nada. E parece que a gente está incrível, né? É incrível, gente. Eu fico boba, boba, boba mesmo de saber. De perceber isso. Nossa, que coisa, né? Nossa, gente. Um abração. Vai você, por favor. Josinha Fibiai. Bom dia a todos. Assistindo o vídeo e provando meus orraninhas. Ela escreveu assim. Chocada. Estou com essa qualidade. Que Deus abençoe muito a Sabrina. Amém. Amém. Amém, minha querida. E a Viviane. Josinha, quais você comprou? Conta para nós, por favor. Até agora ela não respondeu. Vamos ver se ela tem... Se ela pega esse comentário e responde. Agora é comigo. Agora é a Tatinha Pereira. É um perfume clássico. Maravilhoso. Perfeito. Eu amo. Não vejo nada negativo. Quanto a duração na pele... Posso dizer que foi de oito horas. Por aí. Em minha pele. Dura de banho a banho, viu, gente? De banho a banho, sim. Tranquilo. Um abração, minha querida. Lilia Velasco. Bom dia, Claudinha e Claudietes. Excelente domingo para nós. E Claudinha, 20 mil. Muito obrigada, querida. Excelente domingo para todos nós. Para todos, né? Um abração. Agora é a Roberta Coelho Beta. A ganhadora. Quer dizer, a esposa do ganhador sortudo. Olha lá. Claudinha, ainda não conheço nenhum da marca. Ah, minha querida. Olha. Como a Josinha disse, tem uns que não são muito bons. Não parece. Mas tem outros que são. Esse daí, eu falo. Eu tenho meu selo de garantia. Marisa, a gente precisa arranjar um selo de garantia, né? Ah, eu mesmo. A filha é rindo. Por que você está rindo? Como que seria? Ah, não sei. É porque tem o CIF. A gente pode fazer o CIC, né? Sistema de Inspeção da Claudinha. Marido, pensa nisso. Pensa. Pensa nisso. Vamos fazer um selo. Fazer... Vamos pensar nisso, gente. Um abração, viu, minha querida? Ou então, APC, né? Aprovado. Pela Claudinha. Um abração. Ai, ai. A Valdilene Ronzani. Bom dia. Bom dia, minha querida. Que seja muito animada e cheio de alegria para você também. Agora é a Jupira. Não conheço, porém parece elegante. Agradeço pela resenha e pela dedicação. Um abração. Ah, para você também, minha querida. Outra da Viviane Santiago. Claudinha, ainda não conheço o cheiro do aldeído. Meu nariz é criança ainda. Estou aprendendo com você. Eu vou fazer um vídeo falando dos aldeídos. Vou fazer essa semana ainda. Fiquem de olho que vai começar aquela série. Vai começar essa semana, tá bom? Fiquem de olho, tá? Um abração. Agora é Sertão Perfumado. Ah, um Sertão Perfumado. Amiga, amei a comparação. Eu amo da Amaca. Maravilhoso. Beijos. Ah, para você também, minha querida. Tão bonita ela. Um abração. Rosa Stacheski. Bom domingo. Com muita saúde e paz a todos. Beijos para você também, minha querida. Amém. Claudinha, você viu que tem lançamento novo na Ohana? Ai, gente, vocês estão falando tanto desses lançamentos que eu estou ficando agoniada. Não chega. Gente, os correios aqui em Santa Catarina, hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nossa. Gente, está demais. Inclusive o Libre e Poeme. Ai, agora eu tenho um treco. Ohana, manda para a Claudinha resenhar para nós. Já estou curiosa, pois vindo de Ohana é de muita qualidade. Ah, com certeza. Beijão. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Aí o Vini veio conversar. Não estava sabendo. Curiosíssimo nos dois. Eu também, Vini. Eu estou tendo umas coisas aqui já, viu? Porque o pessoal fala e eu não estava sabendo. E a Rosa. Eu também, rezando para que a Sabrina mande para a Claudinha. Vamos ver, gente. A listinha eu mandei para ela, mas não tinha esses, né? Será que ela incluiu? Ai, vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar. Quando chegar eu vou mostrar para vocês tudo, 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 tudo. Fique de olho, tá bom? Um abração. Agora é a Lilia Velasco. Boa noite, Claudinha. Já tive decante do Infusion e uma miniatura. Perfume maravilhoso. Fiquei curiosa nesse da Amaca. Amei a resenha e fiquei muito curiosa para conhecer essa maravilha. Obrigada. Beijos perfumados. Claudinha, 20 mil. Ah, muito obrigada, minha querida. Se não encontrar, compra lá. A Josinha consegue para você, tá bom? Um abração. A Valdilene Ronzani. Não consegui ver o sorteio. Quem ganhou? Foi o número 8011. Nós fizemos ao vivo. Todo mundo ali, né? Ele autenticou o sorteio para mim. Foi o marido da Roberta Coelho Beta, o Luciano. O perfume já está a caminho, já despachamos, mandando o número de rastreio para ele. Está indo tudo direitinho já. Quando chegar, eu falei para eles registrarem e mandar para a gente, tá bom? Vamos ver, né? Vamos ver. Ai, gente. Fiquei tão feliz. Um abração, minha querida. Agora é a Érica Farias. Tenho curiosidade em conhecer o Prada. Acho que faz meu estilo. Certeza que não compraria o importado. Só é inspirado mesmo. Porque acha extremamente caro. Então ela vai gostar desse, né? Não, é sim. Ele é muito caro, sim. Pelo que ele entrega, as pessoas reclamam muito da fixação dele. Na minha pele ele até que fixa, gente. Mas não é uma grande fixação também, não, viu? E esse da Amaca é uma grande alternativa, viu? É uma grande alternativa. Espero que na pele de vocês ele fique tão bem como ficou na minha. Quase a gente não percebia qual era um, qual era outro. Quase. Quase, gente. Agora, se você não está com um na pele, você pode até se confundir. Não pode, marido? Pode, sim. Gente, olha, sinceramente, sinceramente, não precisa comprar o Prada se você não tem, se você não quer, se você não pode. Tá? Não precisa, viu? Não precisa, tá? Escutem o que eu estou falando. Um abração. A Fabiana Fernandes, Claudinha, 20 mil. Vamos ver se tem mais algum dela aqui. Não. Agora é a Aline, o perfume de esmeralda. Claudinha, eu não conheço o da Grife, mas tenho esse da Amaca e amo. Gosto tanto dele que comprei dois. Indico muito ele, pois acho elegante e o custo-benefício nem se fala. Beijão, paz profunda. Ah, pra você também, minha querida. Um abração. Ele é muito bom. A Cláudia de Souza. Bom dia. Dia 27 de junho de 2021. Aqui em Cascavel, Paraná. Temperatura baixa. Tempo nublado. Amo. Perfeito pra mim. Bom início de semana a todos. Rumo aos 20 mil. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Ela trouxe aí já todo o cenário que ela tá. Ai, que gostoso. Um abração. Agora, Fênix Eterna. Oh, delícia. Claudinha, 20 mil. Beijo ali. Isso mesmo. Fênix Eterna. Sempre renascendo. Cada vez com mais poder. Cada vez com mais vontade de viver. É isso aí mesmo, gente. Eu tenho um colar, uma corrente, que eu tenho um... O pingente é uma fênix também. Adoro. Por causa do meu susto aqui na garganta, a fênix tomou um significado bem maior pra mim. Um abração. Márcia de Fátima Ferreira. Boa tarde, Claudinha, Princesa Bárbara e Família Cheirosa. Eu aqui nos meus afazeres e ouvindo essa interação que amo. Ai, que gostoso. Adoro. Adoro saber disso. E mandou flores, sorrisos, baleinhas, aquele... Sabe aquele negócio assim de... Ai, como que a gente chama isso aqui? Ah, sabe? De agradecimento. Ai, um abraço, minha querida. Um abração pra você, viu? Um abração. Agora é a Simone Martinez. Bem, eu não conheço o original. Porém, tive dois decantes de contratipo do EDP dele e não curti. Talvez algum dos flunkers eu possa gostar. Beijocas. É, pode ser. Não conheço os flunkers, só conheço o EDP, estou no segundo frasco. E agora tenho esse da Amaca, que é contratipo do Eau de Parfum, do EDP, viu? Não é contratipo do flunker, não, tá? Porque pelo menos ele é tão parecido com o EDP que eu acredito que não seja inspirado em nenhum flunker. Tem bastante ainda, hein, marido? Quer que eu dou um... dá pra fazer. Dá? Dá pra terminar. Então eu vou... Não, deixa comigo, eu já finalizo aqui. Pode deixar, que eu já vou aqui. Eu jogo rápido. Vamos lá. Temos aqui a Fabiana Murray. Esse perfume não é meu estilo, mas eu adorei a resenha. Aí nós temos aqui o Julinho Siquinelli. Boa noite, Claudinha. Mesmo não sendo meu estilo, gostaria de conhecer essa fragrância. Aí ele vai. Excelente vídeo. Claudinha, 20 mil, sem freio. E manda umas baleias simpáticas. Aí temos interações. Josinha, sem freio, descendo a ladeira. O Julinho pra Josinha. É isso aí. Vamos lá. Ai, gostoso. Aí o Julinho. Pela intensidade... Agora, essas reflexões do Julinho são importantes, hein? Pela intensidade... Por que será que o Angel chama Angel? Bem, com certeza Mugler sabe o que faz. Aí temos interações. A Maria Elizabeth, Sofia o Tempo. Oi, Julinho. Pelo que sei, ele quis homenagear a mãe dele. E o Gourmand foi para a lembrança da infância. Existe uma música. Brilha, brilha, estrelinha. Ah, é verdade. Tem mesmo. Que é em inglês e cantada para as crianças. E a estrela da música representa a mãe. Por isso o Angel representa esse anjo materno. A infância e a estrela no frasco. Eu amo o Angel por tudo. História, amor de filho e um perfumão que mudou até a história da perfumaria. Abração. Aí o Julinho. Maria Elizabeth, obrigada pela explicação. Adoro histórias da perfumaria. Tudo tem uma história linda, né, gente? Tudo tem. É muito gostoso da gente saber. Então, e foi legal que o Julinho fez a briga. A gente entendeu, porque é um perfume realmente intenso, né? Sim, intenso, nossa. Mas foi legal as duas vertentes aí da história. Sim, as duas vertentes. Isso. E aqui, vamos lá. E aqui eu encerrei. Encerrou? Ah, então tá, gente. Então, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Participem do leilão. Participem lá do vídeo do sorteio do Aspire Debiu, né? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso, sem barulhinho. De cada dia. E até o próximo vídeo do canal.